O que é isso? Nós estamos aí falando ainda do que aconteceu no extracampo, mas com essa felicidade que nós estamos chegando para mais um esporte na TV e agradecendo hoje a sintonia de vocês, o carinho que vocês estão nos recebendo em casa e a gente chega feliz para isso, para mais essa jornada aí. E hoje com novidades, a novidades é do Novo Hamburgo, que a gente é o time da nossa casa, da nossa terra, o nosso time. Então por isso que hoje a gente tem aqui os convidados do Novo Hamburgo. Antes, a gente vai falar até pela importância que foi o jogo de ontem à noite pela Libertadores envolvendo o Grêmio e o River Plate. O Grêmio que sem suas duas peças maiores, talvez, na atualidade. O Everton que está o jogador que está sendo decisivo para o Grêmio, um jogador de velocidade e que está definindo o atual goleador do Grêmio. E o Luan, que viajou, que tinha tudo para poder jogar, o problema da planta do pé, mas no fim, ele teve uma distensão que pode deixar ele fora há mais tempo agora. Por isso que ele não jogou ontem. E aí um jogo bastante equilibrado, bem disputado, mostrando duas grandes equipes. Não houve muita catimba de argentino que a gente via, eu acho que eles estão caindo na realidade, porque as TVs estão aí mostrando. Então foi um grande jogo de bola e o Grêmio, aos 17 minutos do segundo tempo, através do jogador que o pessoal achava que nem ia jogar, cinco meses parado. Eu acho que é um prêmio até para quem está parado há tanto tempo. Então, realmente foi muito boa a vitória. Uma vitória que não dá uma vantagem, como o próprio Renato disse, jogadores, uma vantagem muito pequena. É uma vantagem, mas é muito pequena, que pode ser tirado aqui, porque o time do River é um grande time, um time que é cheio, um time que sabe jogar fora também. O Marco do Grêmio até tinha mandado para nós um videozinho aí. Então vamos ver se a gente tem um videozinho aí, vamos passar, porque depois eu quero dedicar o tempo todo, o programa todo, ao pessoal do Novo Hamburgo, que está aí, daqui a pouquinho eu vou apresentar eles. Advertência. Um estranho comportamento tem sido observado em algumas pessoas nos últimos tempos. Preste atenção nos sintomas, brilho nos olhos, expressão de alegria, sorriso permanente e surtas incontroláveis de risadas. Diante desses sintomas, mantenha calma. A origem desse comportamento já foi identificada. A origem desse comportamento já foi apresentado. Música Acabou! Acabou! O Grêmio é tricampeão da Libertadores! Música Está aí, essa é a homenagem que o Marcos do Grêmio nos mandou e a gente fez para o Grêmio pela vitória de ontem, que foi uma vitória muito importante, muito interessante. É o Brasil, ontem representado pelo Grêmio, hoje o Brasil representado pelo Palmeiras, pelo Filipão, pelo Turra, que já passou aqui. Bom, o Turra, o Filipão também passou aqui, né? Então, está aí hoje à noite o Palmeiras. Agora me lembrei de dois nomes que passaram pelo Novo Hamburgo e que vão estar disputando hoje uma semifinal de Copa. O Filipão como jogador e o Turra como treinador, né? Não sei se o Marcos lembra, foi treinador. Bom, está aqui, eu estou perguntando para eles e não apresentei aí. Está aqui o gerente de futebol, o gerente, né? O Zig e o grande Vitória, que já tem no nome dele o Vitória, né? Então o pessoal acha que por causa das vitórias botaram o nome dele. O sobrenome dele é Vitória mesmo, o Marcos, né? Que também começou na base do Novo Hamburgo como jogador e aí acabou se tacando e já acho que a terceira ou a quarta passagem como preparador físico do Novo Hamburgo e só volta quem deixou um legado, um passado ou deixou a porta aberta, porque senão não volta, uma vez nunca mais. Mas é uma satisfação tê-los aqui comigo, né? Porque estão se preparando aí para começar uma nova jornada, né? O Novo Hamburgo, o Zig vai nos confirmar isso. Já confirmou o seu treinador, sua comissão técnica toda e agora parte para buscar jogadores e montar uma equipe para o Campeonato Gaúcho que começa em janeiro, mas em dezembro já está. Boa noite, uma satisfação recebê-lo no nosso programa. Boa noite, Valdir. Boa noite, Márcio. Uma satisfação estar aqui presente mais uma vez conversando com vocês, Esporte Clube Novo Hamburgo, e ficamos felizes pelo convite de estarmos aí participando deste programa que acho que é muito importante para a comunidade e toda a região do Vale do Sino. Exatamente como o Valdir colocou, o Campeonato Gaúcho está batendo na porta, o Novo Hamburgo se preparando, semana passada anunciou a sua comissão técnica e em cima disso agora estamos aí planejando, junto com o vice de futebol, o vice de futebol, o diretor Luizinho Valentim, o presidente Raul e o seu Rosalvo, o Maneca aí junto também estão planejando já para darmos início logo mais ao período de treinamento. A gente sabe que o Campeonato Gaúcho virou-se um torneio e não é mais um campeonato gaúcho. Você passa mais tempo treinando do que participando da competição. E cada vez mais competitivo, o Novo Hamburgo tem experiência disso, um ano foi campeão, ano passado teve que brigar muito, porque todo mundo jogou Copa do Mundo contra o Novo Hamburgo, era o time a ser batido e aí o negócio acabou complicando. E a competição é muito rápida, então se você não conseguir somar pontos logo no início, você acaba ficando para trás e a gente sabe a dificuldade aí que é. Então, com certeza, vamos estar focados para mais uma vez aí conseguir fazer um grande trabalho na frente do Esporte Clube do Novo Hamburgo. Márcio, voltando à casa, você que é de casa, né? Foi criado, como eu disse, nas categorias de paz e aí galgou poços, né? Chegando então, já é a tua terceira, quarta passagem como preparador físico do Novo Hamburgo? Ou eu estou enganado? Não foi tanto tempo. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a você, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Diego, que é uma pessoa, um colega aí que a gente fez no Novo Hamburgo. Trabalhamos ali em várias frentes no clube, né? Clube profissional, base, e sempre tentando fazer o melhor para o clube e a gente fica muito feliz em estar retornando. Na verdade, no profissional, essa é a minha terceira, meu terceiro trabalho, né? No Novo Hamburgo. Eu, em 99, eu fui galgado ao time profissional. Aí fiquei de 99. Treinador era quem? Treinador, falecido, Popeia. Depois falecido, Vacaria. Aí voltei, saí em 2001, retornei em 2013, né? Quem era o comandante? Daí era o Itamar e eu vim como auxiliar do Eduardo. Eduardo, Eduardo Mauro. Isso. E aí, quando o Eduardo saiu, eu acabei ficando como preparador principal de 2014 até 2016. E agora estou retornando. Então, é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme. Todos sabem a identificação que eu tenho com o clube, o carinho que eu tenho com o clube, com as pessoas que lá trabalham. Então, a gente já sabe também que a nossa responsabilidade é grande. Novo Hamburgo, quando a gente trabalha, nada contra as outras equipes, mas é diferente. Novo Hamburgo, o sono da gente é diferente, a gente perde o sono, a gente acorda mais de noite, a gente anda na rua, é cobrado. Então, a gente tem que saber que a nossa responsabilidade acaba sendo maior, mas nada que a gente não esteja acostumado a fazer. Com bastante comprometimento e ajuda das pessoas que lá estão, como o Diego e as outras pessoas que fazem parte da direção e da parte administrativa do clube, a gente espera fazer um grande campeonato. Bom, é, você vai trabalhar agora com um treinador, vamos dizer assim, novo, que está iniciando já, né, em equipes, mas que tem um conhecimento muito grande, um jogador que foi multicampeão pelo Internacional, onde ele teve vários treinadores, ele deve ter aprendido muito, e ele que será auxiliado pelo Patrício, que teve do outro lado, foi multicampeão com o Grêmio, né, grandes títulos com o Grêmio, e o Patrício, a gente sempre brinca, a gente lembra dele, ele dando peitaço na Batalha dos Aflitos, né, onde ele acabou sendo expulso, mas que ficou na história, né, o Grêmio com sete jogadores conseguiu segurar dois ou três pênaltis contra o Grêmio e conseguiu segurar, ganhar um a zero o jogo e sair com campeão, com sete jogadores contra dez, né, então realmente ficou na história. E o Patrício ficou na história porque foi um dos que se revoltou contra a arbitragem, e acabou sendo expulso, mas isso eu quis dizer para mostrar que são pessoas que podem estar começando um trabalho, mas que têm uma bagagem muito grande, né, pelos treinadores, por onde passaram, eles aprenderam muito, né, e tem o preparador de goleiros que é o... André Guimarães. O André que já trabalhou no Imoré, já trabalhou no... É no Ipiranga de Erechim, já trabalhou, e agora estava com o Bolívar também no bar lá de Santa Catarina. Ah, então, é uma equipe, tem o Márcio que talvez o mais experiente de todos aí, né, até porque o Márcio, me lembro, o Márcio no Brasil de Pelotas, Santa Cruz, Igrejinha, Novo Hamburgo e... Caxias. Caxias. Guarani de Venãs. Então, está aí realmente um trabalho já, ele conhece muito do futebol gaúcho, né, e isso ajuda muito, porque o campeonato, se já foi difícil, tem sido mais difícil ainda, porque eu, como o Zig disse, contornei, diminuiu as datas, o negócio tem que ser relâmpico, é rápido, o time perder um jogo é três pontos que perde, que o outro avança, então tem que cuidar para não perder muitos pontos, e é um jogo com equipes qualificadas, né, o campeonato, não é um campeonato gaúcho que tem as principais equipes, e foram 12 esse ano, né, e caem dois, então o cuidado é muito perigoso. Mas isso, nós vamos estar falando depois dos nossos apoiadores, vão a mensagem deles, e aí depois, sim, a gente vai voltar a falar aqui de Novo Hamburgo, as coisas que estão acontecendo, e tem um acontecimento, fim de semana, que é colecionadores de camisa, que depois vocês vão ver quem é que vai dar o recado aí, convidando para esse novo momento do Novo Hamburgo, dando oportunidade àquelas pessoas que têm o seu hábito, né, de colecionar camisas, não é eu que, eu sempre digo, os colecionadores de camisa, eu tenho mais de 400 camisas, mas estão tudo guardado dentro de três, quatro malas, então isso eu acho que não é uma coleção, coleção é quando o pessoal sai para mostrar como vai acontecer, e o Novo Hamburgo, de parabéns, que está abrindo espaço para esse pessoal aí. Vamos aos nossos apoiadores. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, Fone 35936330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região, são 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera, também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do Torcedor Tricolor. Estamos de volta no nosso Esporte na TV. Eu ia pedir minha produção, se ela pudesse botar o general falando aí, fazendo o convite, depois a gente vai falar sobre esse acontecimento que acontece na Nova Hamburgo. Não sei se o meu pessoal tem condições, então vamos ver aí o general fazendo um convite. Ele pode botar até o volume aqui para o nosso convidado poder assistir, o que ele vai dizer. Vamos ver o que ele tem aí. Fala galera, aqui é o Bolívar falando. Queria convidar a todos vocês aí, colecionadores de camisa, que no dia 28, aqui no Estádio do Vale, vai ter um encontro aí de todas as pessoas que são apaixonadas por futebol. Não só você aqui de Novo Hamburgo, mas de toda a região, que possa comparecer aqui no Estádio do Vale, das 11 às 18 horas. Valeu? Esse é o operatório pagano, né? Falando do... Ah, o pessoal pode tirar o som aí, ficou meio alto, né? Deu a microfone aí. Mas é o general ali fazendo o convite, é bom, né? Vamos falar um pouquinho desse... Antes de dar a saída do Novo Hamburgo, desse acontecimento, que é um acontecimento que vai trazer as pessoas para dentro do Estádio do Vale. Sim. Ah, com certeza, um evento muito importante, né? Para colecionadores de camisetas, não só aqui de Novo Hamburgo, mas eu acho que de todo lugar do Estado, né? O pessoal do clube aí está se empenhando bastante, junto com o nosso diretor executivo, que é o Marcos Bock. Uma pessoa importante também, que está dando uma força ali, é o Salomão, que é de São Leopoldo, né? Tem mais de 5 mil camisetas num local lá, que ele tem um apartamento lá em São Leopoldo. Pagou aluguel só para expor as camisas. É, muito interessante, né? E ele vai estar aí presente também, ele que tomou essa iniciativa, tem muito conhecimento. Um evento bacana, das 11 às 18 horas, com o foodtruck e tal, e o pessoal do Esporte Clube Novo Hamburgo, com certeza, também vai estar presente lá. A gente vai dar uma passada lá durante o dia. A gente sabe que é domingo de eleição, né? Mas, com certeza, vai ser um evento aí muito bacana e a gente conta com o apoio aí do pessoal para prestigiar mais esse evento aí no Estádio do Vale no próximo domingo, dia 28. É, eu com certeza não vou perder esse evento, vou lá. Até porque eu sempre me considerava um colecionador de camisas, mas, como eu disse hoje, estão tudo guardados dentro de malas. Tem três ou quatro malas cheias, são 400 e poucas camisas. E eu tenho camisas relíquias que a gente foi ganhando, esse pessoal, e dessas 400, eu tenho uma que eu comprei, que é a camisa do Boca Júnior, que eu até estava brincando, que é a do Riquelmes, que a minha esposa esteve na loja lá e comprou. Então, como a gente tem loja do Grêmio, do Internacional, então, lógico que quando a gente vai para outros estados, mesmo de férias, a gente vai visitar as lojas dos adversários. Então, a gente conhece praticamente todas as lojas, tem de todos, até para saber como os clubes fazem, para a gente também poder estar por dentro. Então, colecionadores, e eu sei que tem gente, tem uma relíquia. Eu tenho relíquias, muitos amigos que vêm de fora, que estão para lá, que nem eu. Cada vez que o Ricardo Rambo, o Leandro Souza, outros voltam das suas viagens, dão uma passadinha aqui, e a camisa dos times que eles estão sempre, acaba ficando na minha coleção. E aí, tem de titos importantes, eu nunca me esqueço, a da Frango Sul, que terminou o jogo, a decisão, o primeiro tito, o Coesi acabou tirando a camisa na hora e me entregou, disse, está aqui, estou acompanhando todos os jogos. Então, está aqui a camisa. E depois de 20 anos, a gente reuniu eles aqui um dia, e eu apresentei a camisa, tivemos uma mensagem do Marcelo Frankowiak, que estava na Rússia assistindo, e aí, disse, mas como que tu tem isso? Eu tenho, porque ganhei, estou guardando, eu sou o fiel guardador da camisa. Assim como eu tenho a do Morreuter, que foi a primeira, e talvez aí vocês já conhecem o Ademir, um grande jogador, e aí a gente entrevistou dentro de semana, eles foram campeão, terminou o jogo, a camisa está aqui. E ali eu achei assim, vou começar a guardar essas camisas, e fui guardando. E aí alguém vai dizer assim, mas 400 camisas? Eu tenho de todos os times da Vardes e de Novo Hamburgo, alguém, ah, mas que vale? Eu tenho Vila Odete, Santo Afonso, Florianinho, Portuguesa, Guarani, aí eu vou esquecer, Falpilha, Rondônia, Internacional, vou esquecer, esqueci de alguém, amanhã vamos cobrar. Daí os amadores, como a gente fazia cobertura dos amadores, tem de todos, Associação Sapiranga, União de Dois Irmãos, 7 de setembro, Vila, Ivoti, Juvencio de Feliz, e aí vou me esquecer de alguém, ah, do Gramadense, que teve um ex-jogador do Novo Hamburgo, o Jefferson, que foi treinador lá, e quem me prometeu a camisa foi a mulher dele, me perguntou, tu ainda faz coleção? Faz, tu tem do Lajarense? Não, então tu vai ter de campeão esse ano. E justamente, terminou o campeonato, num dia, no outro dia, a camisa está na minha coleção. E aí tem outros, assim, na história. Mas, Vicky, é um bom evento esse aí, que bom, né, que já o garoto propaganda do Novo Hamburgo ali, já veio, já se dispôs, e a gente já viu o espírito que ele veio, de colaborar com o clube, em eventos do clube, quer dizer, ele vem como um soldado, como sempre foi o Márcio, e por isso que sempre volta, né? Sim. Ah, com certeza, né, o Bolívar, a gente teve o contato, a primeira vez em 2015, né, quando ele foi jogador do Novo Hamburgo, na ocasião, o Márcio, era o preparador físico, né? Galáticos do Vale, eram os chamados na época. E, com certeza, desde aquela época, né, Márcio, ele sempre foi um líder dentro de campo, né, dentro do vestiário, e foi uma pessoa... Ah, ele já se preparava para ser o treinador, né? Exato, e depois disso, né, se preparou, né, foi atrás, buscou conhecimento, fez estágios, né, já trabalhou em outras equipes também, e, assim como uma grande pessoa, né, muito humilde, né, e que vai, com certeza, ser muito importante aí nessa caminhada junto com nós aí. Com certeza, com todos, né, a gente... Eu acho que estando sempre todo mundo junto, vamos conseguir aí fazer um grande trabalho no Campeonato Gaúcho. Quando abre a temporada? Quando vocês estão pensando, já tem dia definido para começar a temporada? Tem mais ou menos, né, uma pré-data definida, a princípio, dia 30 de novembro, a gente está ainda em discussão algumas coisas da chegada dos atletas aí na cidade, até muito porque o pessoal também da comissão solicitou junto à direção, né, mas ainda falta um aval da direção para ser definido isso, né, bater o martelo, mas, a princípio, final de novembro, devemos estar se apresentando aí no Estádio Vale para começar aí a pré-temporada Gaúcho em 2019. O campeonato começa dia 17 ou 18? Dia 19. Dia 19 é a primeira rodada, a gente acredita que dia 20 deve ser o complemento da primeira rodada. Então, dia 19 de janeiro, mas com poucas datas, vai ser bem rápido, né? Até de início, todos estávamos esperando que a competição fosse iniciar somente em fevereiro, mas como a Copa América, ano que vem, no Brasil também, isso acabou afetando um pouco no calendário da CBF, e a CBF acabou encurtando algumas datas dos estaduais, e por isso que a Federação acabou antecipando novamente. Já deu o Congresso Técnico, está marcado? Está marcado, dia 13 de novembro, na Federação, às 14 horas. É o Congresso Técnico, onde já sai toda a primeira rodada, e todos os jogos da primeira fase da competição já saem, assim como as datas depois também já dos mata-matas. Bom, o Novo Hamburgo, primeiramente, vai contar com aqueles garotos da base, né? É, na verdade, a ideia... E alguns que já têm contrato, e daí vai começar a buscar. É, a ideia, na verdade, é como a categoria de base, né, nos últimos anos, vem fazendo grandes competições, eu acompanhei este ano aí também, chegou a semifinal do Estadual Júnior, né, fazendo dois bons jogos contra a equipe do Grêmio, empatou aqui, perdeu apenas 1x0 em Eldorado, tendo chances de passar para a final, vem fazendo uma boa competição na Copinha Sub-19 agora, e está na segunda fase, acreditamos que vai fazer uma boa campanha e chegar à fase semifinal, e quem sabe uma final. A equipe Sub-17, Juvenil, também vem fazendo uma ótima competição, liderou aí o primeiro turno todo, né, e agora, na segunda fase, está sempre na parte de cima da tabela também, e com certeza a gente sempre está olhando para esses atletas. Provavelmente, de seis a oito atletas, né, vão compor aí o elenco profissional junto conosco. A gente sabe que tem aquela fase de adaptação do atleta, alguns a gente vai ocupar mais ou menos, né, mas como o atleta está ali no clube, eu acho que isso é importante, né, então vai ter uma rotatividade muito grande desses atletas, junto com a comissão, até porque na parte de treinamento precisa muito atleta para compor os treinamentos, né, para... É o que o Tito está fazendo na seleção brasileira, já buscando alguns atletas para compor o treino, buscando nas equipes dos jogadores da base, né. Com certeza. O Grêmio agora recentemente foi o goleiro, já tinha ido o TT, né, não o PP, o TT foi, né. E a gente sabe que o Márcio, sabendo disso, que o clube vai aproveitar a base, não tem perdido os jogos da base, tem ido praticamente todos aí acompanhando de perto, até para saber aí, de repente, até para passar para o comandante depois, quem é quem, ou quando tiver que trabalhar com os guris, já saber alguma coisa deles. É, na verdade, é um trabalho que... Eu sempre gostei, né, o Diego que já trabalhou, a gente já trabalhou junto lá, sempre gostei de acompanhar, né, de acompanhar os treinos, de acompanhar os jogos, eu penso que é importante, né, a gente acompanhar, até para que os garotos, eles se sintam respaldados, né, eu penso que não é colocar pressão nos garotos, e sim um respaldo, né, às pessoas dos profissionais. Eu, quando eu trabalhei na base, eu sempre gostei que os profissionais estivessem lá olhando, né, o meu trabalho, o meu aquecimento, enfim, as competições, então, da outra vez que a gente trabalhou no clube, o Diego é testemunho, a gente sempre acompanhava, né, inclusive treinamentos, terminava o nosso treinamento, nós ficávamos lá olhando, então, esse é um trabalho que eu sempre gostei de fazer, porque eu comecei na base do Novo Hamburgo, né, eu comecei como preparador físico na base, então, eu sei o quanto é importante a gente acompanhar esse trabalho, porque daqui a pouco pode, o clube não precisa, ao invés de contratar 16, 17 jogadores, pode contratar 14 ou 13, daqui a pouco pode ter algum menino ali na base que pode nos ajudar a uma competitividade, como tu colocaste antes, e o Diego também, a nível de treinamento, e daqui a pouco até mesmo se aproveitar durante a competição. É, com certeza, isso é importante, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, e dizer que vamos estar juntos nesse ano, e a Vale TV está aí de portas abertas, né, para continuar esse trabalho, e valorizando, e eu acho, né, Vitória e Diego, nesse momento o Novo Hamburgo está fazendo a parte, então, o torcedor da Compoquinha, a comunidade de Novo Hamburgo, tem que começar a acreditar mais, e valorizar e começar a se associar, porque se cada um der uma partezinha, vai ser muito importante, então, seja sócio do Novo Hamburgo, vai para lá o Novo Hamburgo agora, além do futebol que já começa, e além da base que está fazendo sucesso, começa o profissional, mas já tem lá, está liberado para o pessoal fazer caminhada, tem o que mais lá? Pilates, tem o Judô, que o pessoal está, tem agora o pessoal, os colecionadores poderão fazer, então, o Novo Hamburgo, começa a oferecer outras opções para associado, então, acho que cada um tem que se associar, e quem sabe, vai lá, falar com o Marcos, com a direção, com o Raul, com o Rosalho e o Haan, algum da direção, levar ideias, vamos lá, vamos fazer isso. Aproveitando esse gancho, Valdir, no Novo Hamburgo, já fizemos reuniões, e a partir de, a princípio do ano que vem, final desse ano, início do ano que vem, teremos futebol feminino no Esporte Clube. Futebol feminino? Olha só, isso foi uma coisa muito importante, então, olha só, vamos escutar aí, futebol feminino, a mulherada aí se prepara, tem mais um espaço aí, eu tenho visto muito ginásio aqui em Novo Hamburgo, com futebol feminino, então, vamos nos encaminhar para o Novo Hamburgo, vamos fazer uma grande equipe aí, e o Novo Hamburgo, quem sabe, possa disputar o campeonato gaúcho, né, conversando pelo campeonato gaúcho, está com quem está até em competições nacionais aí, com futebol feminino. Dizendo isso, agradecendo ao Diego Zig, e ao Márcio Vitória, que mais uma vez estiveram aqui, deixando o convite para eles voltarem aqui sempre, né, ao Santuário, ao Santuário, aqui sempre é o Santuário, e amanhã até vem alguém aqui, que já veio aqui, já ganhou a graça, que é o Conte, né, o treinador do Aymoré, o Gels, ele já teve aqui uma vez para ser campeão, e foi campeão pelo Aymoré, e aí ele disse, olha, quero voltar lá para continuar tendo as graças aí, e o Aymoré vem forte esse ano, é clássico no campeonato gaúcho, E isso é muito bom. Dizendo isso, nós estamos colocando um ponto final, agradecendo o carinho de vocês, e deixando um convite. Permaneça com a programação da Vale TV, uma boa noite.